Leandro, técnico da equipe de Paranavaí, conhecido como Primavera, do Colégio Nobel, conquistando o título do Bom de Bola aqui no município de Paraíso do Norte. E essas vitórias que culminaram com o título, Leandro, qual que é a sua avaliação? É um prazer muito imenso, né, trabalhar com as meninas e os meninos no futebol também. A gente que já vem na história dos jogos, o Salmo de Colégio Nobel ficou em terceiro, né, do Paraná. E muito feliz por estar aqui em Paraíso, cidade vizinha, e a alegria das meninas estar representando o colégio, estar representando o município e estar se divertindo. Isso foi o mais importante pra nós, a gente ficou muito feliz de ter o apoio de vocês também, da imprensa, e isso agradece muito o evento. Parabéns a todos pela organização. E a equipe fez dois jogos que foram determinantes, né, foram jogos que a equipe foi superior em campo nos compromissos, né? Sim, a gente sabia da qualidade, né, individual de cada atleta, mas no campo, elas têm muita experiência, na verdade, a gente não sei se não poderiam trabalhar com elas, mas elas conseguiram a parte individual, a técnica individual aí, superar as dificuldades, né, de espaço, que elas jogam futsal, e conseguiram dois grandes resultados, a vontade de parabéns a elas, né, as meninas de Paraíso também, que lutaram, né, e vendeu o carro de salitário pra nós, então a gente ficou muito feliz de estar aqui em Paraíso. E agora vem a macro-regional. Sim, agora vamos nos preparar melhor, né, a macro-regional, que eu já tô sabendo, já tem quatro equipes, né, então a gente tem que nos preparar bem aí, passar um treinamento pra elas aí no campo aí, que lá em Alto Paraná vai ter mais dificuldade, então a gente espera aí que elas consigam classificar pra fase final.